E eu estou fechada com o DJ Amaury Precisei de mil frases certas pra te conquistar Pedi uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Banda Flor da Paixão Eu estou fechada com BK Produções Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Banda Flor da Paixão Apoio Império do Bronze Mar de Prata Perique dos Cortes E LL Multimarcas